A denúncia foi feita na cidade de Dias Dávila, região metropolitana de Salvador. O documento tem apenas cinco páginas e muitos nomes envolvidos em nepotismo, corrupção ativa, passiva, favorecimento ilícito e tráfico de influência. Na lista constam os nomes de cinco vereadores da Câmara Municipal de Dias Dávila e do vice-prefeito do município, Amarildo Bispo de Santana. De acordo com a denúncia, somente ele e a esposa, a também vereadora Jussara Santana, teriam sete parentes empregados na prefeitura. São primos, cunhados, tios, sobrinhos, trabalhando em secretarias como educação e saúde. Os salários variam entre R$ 598 e R$ 5 mil por mês. No gabinete da prefeita, Andréa Xavier Cajado, do Democratas, trabalha o irmão do vice-prefeito. É ele o responsável pelas licitações da prefeitura. O vice-prefeito já foi presidente da Câmara de Vereadores em 2003 e, na época, teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. A nossa equipe tentou entrar em contato com os envolvidos, mas a resposta era sempre a mesma. Conseguimos falar com o coordenador de cultura do município que disse que todas as contratações estão dentro da lei. Nós tínhamos pessoas que eram concursados e que tinham cargos somente de direção de escola. Na época, quem era concursado, mesmo sendo concursado, mas ligado a prefeito ou vice-prefeito, foram afastados do cargo de confiança, continuaram exercendo sua função, no caso de professor, e se afastou de direção de escola. A Câmara Municipal também é alvo de denúncias. O esquema envolveria a contratação de parentes de vereadores através do chamado nepotismo cruzado. O marido da vereadora Leide Freire trabalha na Secretaria de Obras, com um salário médio de 5 mil reais. Já a irmã dela trabalha na Secretaria Municipal de Assistência Social e o filho na Secretaria de Educação. A vereadora Ivone Mucugê, que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria de Ação Social, tem a filha empregada na Secretaria de Educação. O marido da vereadora Jacimar Rodrigues é o coordenador de esportes do município. E a mulher do vereador Jair Felizbino da Silva é a diretora do Colégio Municipal Luiz Sandi. A denúncia foi lida em uma sessão especial realizada nesta quarta-feira, na Câmara Municipal. Os parlamentares se exaltaram. E também se defenderam. O meu marido trabalha há 14 anos e não percebe aquele salário que foi dito aí. Ele recebe quanto? 3 mil e poucos reais, e não 5 mil como foi falado. E a minha irmã também trabalha há quase 10 anos na prefeitura e trabalha. Não procede a denúncia sem ter uma fundamentação de quem é verdadeiramente esse eleitor. Um cidadão comum que saiu da cidade com medo de represálias. Nas ruas a população também se manifestou. Eles não estão se importando com a população, eles estão se importando só com eles, com a família deles. A cidade está abandonada. Quando esse dinheiro deveria estar sendo feito um bom uso, para que a gente tivesse uma qualidade de vida melhor. Tanta gente desempregada, né? Porque justamente da família. Após a sessão polêmica na Câmara de Vereadores, houve tumulto. Foi tanta confusão que a Polícia Militar precisou ser chamada. E os parlamentares e os funcionários da prefeitura acabaram vindo parar aqui, na delegacia da cidade. Nós vamos ouvir todos os implicados, né? Possivelmente até segunda-feira nós estaremos concluindo esses procedimentos para encaminhar o Ministério Público. Os vereadores também vão abrir uma CPI para apurar o fato. Eles querem a cassação da prefeita e do vice. Que essa situação seja resolvida, que seja realmente instalada uma comissão parlamentar de inquérito para averiguarmos tantas e tantas coisas que temos dificuldade.